Olá noivinhas e noivinhas, meu nome é Darlene e é muito bom saber que vocês estão aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai conversar sobre alguns erros grotescos que as noivas cometem às vezes. Alguns a gente viu de perto acontecer, outros a gente vê em relatos. E eu trouxe aqui alguns poucos pra gente conversar aqui, pra gente te dar umas ideias ali de como não cair nesses erros. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente traz outros vídeos com a mesma temática. Música O primeiro erro é a noiva e o noivo que assinam o contrato sem antes lê-lo, apenas baseado na conversa que tiveram com o seu fornecedor. Esse é um erro que pode ser fatal pro seu casamento. Por quê? Às vezes você conversa com o seu fornecedor, vamos dizer o fotógrafo, e pede Ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer aquilo outro, e ele não, a gente pode fazer e tal, tal, tal. Mas nada disso tá no contrato e você assina esse contrato baseado numa conversa e acaba que no dia o fornecedor não vai fazer isso por você. E às vezes não é nem por falta de caráter, às vezes é por falta de caráter. Mas às vezes o fornecedor esqueceu, ele tava só conversando com você, tentando vender ali o seu trabalho pra você, e acabou aceitando fazer alguns favores, coisas que não faziam parte da função dele ali, do trabalho dele ali. Ele queria apenas atender as suas expectativas, mas no dia ele acaba esquecendo. Às vezes o que você pediu pra ele não faz parte do seu serviço, é apenas uma gentileza que ele faria por você, mas ele acaba não fazendo. E você acaba se frustrando, porque às vezes é uma coisa importante que você quer que ele faça e ele não vai fazer. Outra coisa que é relacionada a também contrato, é você fechar com o fornecedor sem conhecer direito o que ele vai oferecer pra você. Pra quem, por exemplo, fecha o salão porque acha que ele é lindo, maravilhoso, exatamente o que ele queria, cabe dentro do seu orçamento, e aproveita e fecha o bufê do salão, a decoração do salão, só que não vê isso primeiro, não faz uma degustação. Se o salão for bonito e a comida não for boa, você vai fechar com ele? Não vai, provavelmente não vai, se você quer oferecer serviços de qualidade pros seus convidados, né? Então você não pode fechar um salão baseado em nada. O que a outra pessoa falou, o que você viu em foto, se você tem a oportunidade de experimentar e ver se tá do seu agrado. e você acaba assinando um contrato, se comprometendo com o fornecedor, e mais uma vez pode acabar se frustrando. E o último ponto que eu trouxe aqui, só pra vocês realmente refletirem sobre o que a gente tá falando, é, são as noivinhas que acabam contratando, contratando, né? Chamando amigas para ocuparem o lugar de uma cerimonialista do seu casamento, porque não quer ter esse gasto. Claro, se você não tem condições de contratar uma cerimonialista, você vai dando o seu jeito ali. Mas se você tem orçamento pra isso, mas quer economizar nesse ponto, grave erro. Primeiro, que você vai chamar uma amiga íntima sua. E você vai chamar uma amiga íntima sua pra não curtir a sua festa, pra ficar trabalhando na sua festa. E isso é desagradável, né? E a segunda coisa é que a sua amiga não é uma cerimonialista, ela não é profissional de casamento. Ah, mas a minha amiga já fez várias festas, inclusive ela trabalha com eventos. Mas ela não trabalha com casamentos. Casamento é um tipo de evento bem específico, que quem é da área entende, sabe trabalhar e vai te proporcionar um casamento de acordo com o que você quer. Então, se você tem orçamento pra uma cerimonialista, não abra mão desse serviço, porque ele é muito importante. Ele é essencial pra o bom funcionamento do seu casamento. Então, se você chegou até aqui, deixe seu like se você gostou desse conteúdo, se a gente ajudou de alguma forma. Se inscreva aqui no canal também, se você ainda não é uma noivinha, ou noivinha em casa sim. Boa sorte de coração na organização do seu casamento, que tudo saia de acordo com o que você tá sonhando. E case sim!